Música Olha, eu achei que o campeonato funcionou muito melhor do que o esperado. A aceitação do público, no geral, foi muito boa. Tivemos uma grande quantidade de times. Um dos objetivos que foi a arrecadação de alimentos foi boa. A gente arrecadou mais de 100 quilos de alimentos. Então eu acho que o campeonato foi importante. Todo mundo sintonizado, todo mundo gostou. Achei que teve uma união muito forte. Acho que todo mundo que veio para cá saiu com uma família a mais, sabe? Encontrar amigos aqui, eu achei essa parte mais bacana. E realmente divulgar o público aí LGBT. O campeonato foi muito bom. É bom para mostrar para todo mundo que nós estamos aqui, nós existimos e queremos acabar com o preconceito. Música 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 Todos esses campeonatos voltados ao público LGBT, eles trazem cada vez mais força para a causa, para a luta contra o preconceito. E esses de praia agora, principalmente com o apoio da Escola Fica aqui no Rio, eles são essenciais para essa luta, porque eles mostram que a gente também pode jogar e que a gente não precisa se esconder. Isso cada vez vai fortalecer mais a luta. Eu acho que a gente consegue ligar os pontos e trazer o que o público está pedindo. Eu acho que esse tipo de esporte, esse tipo de evento, faz com que a gente tenha realmente sabedoria e poder mostrar quem nós somos realmente e como viemos ao mundo. O vôlei me despertou como pessoa, me agregou muitos amigos e hoje eu tenho como um lazer, um esporte e um amor, principalmente. Música 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 Todo mundo saiu daqui gostando. Muito bem recebido no excelente e maravilhoso cenário da Praia do Flamengo. A Scruff arrasou, foi sensacional. Música A Scruff esteve no Liguei, a Scruff esteve agora nesse campeonato e eu acho isso muito importante. Esse incentivo que a Scruff está dando para o esporte é essencial para a nossa causa. Música 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 Música